Tchê, tchê, tchê! Vamos organizar essa fazenda ou não vamos, papai? É o seguinte. Hoje eu peguei o meu jet ski e vou colocar no lago da fazenda, papai. Esqueça tudo, bebê. Chama, rapaziadinha. Eu sou o Leda Hort. Só que hoje, meu parceiro, eu não tô de Hort. Hoje eu tô de jet ski. Mano, a gente tá aqui na fazenda, como vocês já sabem. E, rapaziada, eu busquei várias coisas na minha casa que eu quero deixar na fazenda. Por exemplo, esse golzinho. Mano, ali embaixo tem um campo de futebol, tá ligado? E eu vou montar um golzinho nessa fazenda, papai. É claro que esse aqui é um golzinho provisório, que é o que eu tinha lá em casa, pra gente só bater um peleguinho, mas eu acho que na próxima temporada eu já vou comprar aqueles golzão, tá ligado? Nossa, que lá é top, hein? Aquela é top, né? Com aquelas travonas, pá. Eu quero pintar também o campo. Só que como a gente tá assim, reinstalando ainda, eu já preferi já trazer os golzinhos, pra nós já bater um pelego no final da tarde. Certo? Então, bora lá. Vamos ver o que eu trouxe aqui. E também eu trouxe uma corda, que eu quero fazer um cabo de guerra. Da minha Dodian, contra qualquer caminhonete que vier aí. Atreutador novo do Thiago Reis. Pode vir, meu parceiro. Pode vir, que essa corda aqui vai aguentar. Tudo, papai. E também trouxe, mano, uma barraca. Quero fazer um acampamento aqui. Massa, né? Legal, hein? Então, vambora. Tá comigo? Tô, lógico. Vambora. Hoje, mano, a gente já vai fazer o seguinte. Vai. Tá, pega. Pesado, hein? Tô, vai pegar aqui, ó. Ah, arrebentou. Que burrice. Nossa. Nossa. Você tirou. Tirei o adaptador. Acho que deve ser fácil. Vou ter que abrir aqui e colocar de óculos. Mas, seguinte. Tem que ajeitar. Trouxe o jet ski. Vamos ver se tá aqui. Agora ele tá a zero, hein? Tá a zero, papai. Ah, quem voltou? Chama. Vambora. Vambora. Vai. Vai. Agora mesmo? Vai. Mas, já? Filha do céu. Eu tava indo embora. Mas, já tá indo, já? Parece que o jet ski anda na terra também. Você viu? Ô, pai, cadê a chave? Rapaziada, se liga aqui. Vamos ver se o bicho tá ligando. Lembrando a vocês que eu deixei meu jet ski só o cano. E olha o jeito que o bicho tá. Ainda não vi ele só o cano. Ó. Nossa. Ó. É dano. Não vai ter no motor. Passa, né? Não. Chama. Ai. Ai. Eu acho, Neu, tinha que ensinar a acabar com aquele lago lá. Por quê? Porque o lago é de tamanho. Mas, não, 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 mano. Ô, louco. Tem móveis passam pra andar. Pode andar de jet ski hoje, Thiago? Oxi. Vamos andar um grau? Você tem coragem? Sorry, body. Tem coragem? Andar? O tamanho daquele rio ali. É, velho. Dá pra andar muito, mano. Rapaziada, o rio é muito, muito grande. Vai colocar uma massa. Mas, ah. Tô maluco, mano. Tipo assim, acho que o Renato só não pode ver, tá ligado? Senão ele vai passar. Aproveitar que ele tá dormindo. Exatamente cinco minutos. Ele vai levantar. Tá zero. Vamos levar pra lá? Porque se o Renato ver isso aqui, eu tenho certeza que ele vai brigar porque é o lago dos peixes. E hoje tem peixe, não pode colocar o jet ski, tá ligado? Não. Tem, mas é uns pequenininhos. É, não dá nada, né? O Renato não colocou peixão ainda, então não dá nada. Mano, vamos nessa. Se ele colocava ali, não pode mais. Tá, pega. Segura aí. Vai ajudar a empurrar. Vai, 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 vai. Tá sem freio! Bora, bora, bora. Empurra aí, empurra aí. Rapaziada, vou colocar no rio lá embaixo. Esqueça tudo, bebê. Bora, bora, bora. Tá logo ali. Mano, será que vai dar bom isso aqui? Eu acho que vai. Será que vai mesmo? Vai. Vai, velho. Vai sozinho. Vai acabar o freio dele, ele vai parar lá embaixo. Ô, viado. Segura aí, segura, segura. Tem que segurar, viado. Fala, meu parceiro. Eu trouxe, bora. Ó, desvia aí, ó. Você tá comendo já ou não? Bora, bora colocar aqui então. Mano do céu. Vai passar aqui, né? É aqui, hein? Ó, rapaziada, esse aqui é o lado. Mano, perfeito. Top, hein? Mano, dá pra andar muito nesse lado. Não andam, hein? Tem 1,70m de fundura, deles, deles. Mano, e ele é grande, ó. Mano. Mano. Quer andar? Vou. Eu não quero andar, porque eu quero muito andar, tá ligado? Eu não andaria de jet ski. Não sei, Tiago. Você anda de barco. Dispala. Eu quero colocar nesse lago aqui, ó. É que eu não sei se o meu jet chega lá, tá ligado? Hum, não tem estrada pra lá. Mas seria legal também colocar ali, hein? Você tá doido? Parece que é maior que aqui. Hã? Vai maior que aqui. Não, lá é um lago tipo assim, lago da natureza, tipo a natureza fez. Aqui é um lago que o Renato fez. Artificial. É tudo... Bora! Quer ajuda? Léo. Pode fazer uma pergunta pra você? Pode fazer uma pergunta pra você? Nós não... Eu... Eu terminei o colégio, ainda não, mas... Geometria. Pra colocar uma coisa. E pra arrancar? Como assim? Como que nós arranca o jet de dentro depois? Porque aqui não dá pé. Cê sabe? Que é muito fundo. E como que nós pegamos o jet e arranca ele depois? Ah, isso aí depois eu vou fazer. Amarrar na caminhonete. E nós pega ele e... Isso! Isso! Tipo, ó... Eu vou vir no grau. Imagina um bagulho aqui, ó. Tô vendo? No grau. Aí na hora que eu... Chegar aqui. Vai segurar ele. E... Coloca no cartilho. Eu tô vendo que isso vai sobrar pra nós. Cê vai tá em cima de jet de esquina, véi. Nossa, Léo! Ai, Zé. Vamos soltar aqui a catraca? A sua cabeça vai funcionar. A catraquinha novinha, hein? Tá, vai. Vai vir a milhão. E aí como que eu solto isso aqui? Tem que abrir assim, ó. Tem que abrir assim, ó. Tem que abrir assim. Soltou. Só empurrar pra frente. Aí, ó. Soltamos a catraca aqui. Sabe o que cê faz? Joga com... Com a carretinha e tudo. Pra trás? Tá louco? É, depois vou puxar. É só puxar na caminhonete. Mas a caminhonete chega aqui. Ah, chega aqui sim, ó. Vai dar bom, hein? Bora, bora, bora. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Vai. Vai, Thiago. Vira, vira. Se bater forte, ele cai tudo tudo mesmo. Mas é pra cair, caramba. Não, pera, pera, não. Não, pera, pera, não. Não, pera, pera, não. Você só levanta aí, ó, agora. Levanta a carretinha. É agora, hein? Vou deixar a minha bota pra levar aí. Vai coisar aqui. Ô, viado, eu vou primeiro soltar o jet ski com você em cima. Vai ficar muito pesado. Não, vai dar certo. Viado, só essa carretinha virar. Eu vou largar? Não, vai, não. Não, não vou caçar. Então vai, então vai. Eu te ajudo. Você entendeu? Eu também não seguro, não. Pois tem que ficar na ponta, entendeu? Bora, todo mundo fica na ponta. Pra não segurar, a carretinha. A ideia é primeiro a gente levantar e deixar o jet ski virar na pontinha. Você muda, aí você sai. É entendeu? Rapaziada, vocês tão vendo que esse tipo de vídeo vai dar uma merda. Não é uma coisa que a gente tava esperando fazer. Vai lá. Vai, Léo. Uou. Foi. Não é nada. E eu, viado. Foi embora. Vai, Léo. Eita. Puta que pariu o jet ski, caralho. Nossa. Pega, Léo. Pega, Léo. Pega, Léo. Pega, Léo. Pega, Léo. Falei. Foi bom, Léo. Faltou eu. Era pra alguém estar segurando o jet ski aqui. É, então. É fundo, Léo. Pra caralho. Sério mesmo? Não dá pé? Só dá aquela afundadinha assim de sereia. Viado. Pera aí. Vamos ver. Ah, dá assim, ó. Eu acho que aqui não dá pé, ó. Legal, legal. Aí, pera aí. Deixa eu dar uma mijada. Aí tem candiru. Que que é isso? Aquele que entra no pipim. Credo. Ah, tá. Léo, mas a hora de subir vai ter que ser esse esquema mesmo, hein? É, eu vou ter que vir, vamos. Será que dá certo? É, não dá muito bom. Mas eu acho que deve dar pra dar uma embicada nela e ele acelerar, eu acho. É. Mas dá um jeito. Relaxa. Ai, mijei. Agora você trouxe o GoPro? Não. Ai, tá vendo? Daqui eu paraguei que vocês não tinham GoPro. Até a equipe, Léo. A produção tá buscando já. Até a equipe Ruiz. A produção já tá pegando. Liga, liga, liga. Léo. Liga ele, Léo. Bora. Ligou. Ligou. Era uma vez os peixes. Mentira. Olha isso, mano. Olha isso. Mano. Que isso? Que isso, Thiago? Vem cá, Thi. Caralho. Amigo maluco é essas coisas, é. É, mulher, que vai ser na rua. Ah, tio. Faz muito tempo que eu não ia seguir. E agora, meu parceiro. Olha o tanto de terra que você subiu lá, Léo. Olha o tanto de terra. Olha os peixinhos. Olha os peixes pulando. Os peixes tá pulando. Os peixes tá pulando, tá vendo? Olha lá os peixes pulando. Ô, Thiago, os peixes tá pulando, Thi. Eu tô vendo esses peixes. Olha lá os peixes pulando. Vem cá, os peixes tá pulando, subiu os barros e você quebrou o cabo. O Renato vai ficar puto com você. Vai lá. Valeu. Serera. Só no mole é eu, fila da mãe. Vai pra mãe aí, eu quer ver? Vou colocar no modo forte. Uou! Uou! Mano, faz tempo que eu não me digite, hein? Dormiu, dormiu. Vamo, 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 vamo. Ah, mulher! Viado louco, hein? Legal, mano. Olha a terra saindo de baixo. Uou! 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 Olha isso, mano! É louco, hein? Massa, né? Caramba, quero ver se tem um toque igual eu tô tendo, Thiago. Você tá zica. Então deixa eu acertar aí pra você ver. Você quer? É mesmo? Deixa eu tirar a filha do gordo. Mano, tá muito massa, juro. Mano, só cuidado pra não bater o Jack, hein? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Cuidado pra bater! Cuidado pra bater! Já tá nervoso, mano! Muito louco! Ski dentro do lago, mano! Que isso? Rapaziada, que isso, mano? Eu quero dar um grau, eu quero dar um grau. Tá no esporte, tá no esporte! Ahn? Não, já tá no esporte! É que é empinar, mas... Pula! Aí, agora vai! Eu vou ficar. Olha isso! Rapaziada do céu! Nossa! Ai! Ui, mano! Nossa, você se morreu! Viado, você pulou de ponta aqui, mano! É, Viado, o barco tá indo embora! Vai andar, Thiago? Vai, né, mano? Vai! Aê sim, parai! Vou tirar o óculos, vou tirar a camisa... O que é isso, Zé? Louco, né, mano? Que massa, velho! Que massa, velho! Massa pra carai, né? Você vai, Thiago? Tu não é maluco, velho! Mano, eu juro, eu não sei como que eu vou tirar o jet ski daqui, tá ligado? Mas eu sei que eu coloquei! Ah, mas dá um jeito! Mano, eu acho que vai ter que ir lá fora... Mas sempre dá um jeito! E arrancar, tá ligado? Não, não, vai dar um jeito! Vai dar um jeito! Muito legal isso aqui, Léo! Pó legal! Poxa! Foi a melhor sensação, mano! De verdade! Foi louco, né? Não dá um jet ski nem de casa, tio! É a minha vez! Mano, agora nós temos um logo pra andar! Se vocês quiserem que eu deixe aí uns dias, eu deixo! Vou puxar! Vou puxar, mano! Vou puxar mesmo! Você tá de óculos mesmo? Que aqui os peixes já eram! Pega pra cá, minha amiga, ó! Pula, pula, pula! Pus dois pés! Aê! Vamos ver se já é bom não jet ski, pai! Bora ver! Ih, eu gosto de dar grau! Olha isso, mano! Olha isso! Caraca! Pó Tiago, dorme aí! Vamos dormir! Vai ter a pintar um esporte mesmo? Cê tá! Agora tá! É? No grauzinho, no grauzinho! Vai! Cua caí, viado! Vai, Tiago! Nossa, minha voz nem saiu! Vai, Tiago! Bora, Tiago! Viado, isso aqui é muito bom! Viado! Perigoso, hein? Vai! Quer dar uma voltinha, Teco? Mano, aproveita, pai! Proveita! Cê não vai bater não, né? Uma piscina gigante! É, mano, é muito massa! Melhor que você colocar naquela piscina lá em cima, né? Longe! Mano, aqui dá pra andar de verdade, ó! Uhul! Filé, moleque! Nervoso, né? Vai lá, Teco! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Mano, nervoso, viado! Muito massa! Faz tempo que não é tão rolê de jet ski, hein? Faz tempo, mano! Minha bota é pra matar! Cê vai de bota? É, que é pra matar! Vai até aqui, ô! Mutou! É, moleque! Acelera! Foi! Mano, é um jet de verdade no Lago dos Peixes! O Renato vai me matar, irmão! Me matar! O Renato vai cavar você! Engraçado, né? Mano, olha aí! Olha aí! Lembra! Uhul! Oh, que louco, viado! Quase que cai! Tem que abaixar o trim! É, abaixa aí! Aê! É massa, né? Ó, mano, olha aí! Tá legal também, ó! Junzaço, viado! Vai, os caras não mandam uma nobre igual nós! É, mano! Vocês são muito fracos! Aê! 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 Quase foi! Aê! Chama, papai! Vira, vira, vira! Ai, vai bater o bico! Bora, rapaziada! O cara é maluco! Olha! Tô vendo um monte de água aqui! Vagabundo! Vagabundo! Nervoso, pai! Nervoso, pai! Vagabundo! Aê! Uau! 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 É, papai! Agora sim, meu parceiro! Nervoso, mano! Nervoso, mano! Nervoso! Nervoso! Nervoso, palmo! É, papai! Chago! Agora que a água tá chacoalhando tudo... Sim! Caraca! Você viu? Amei colocar aqui o jet ski no ar Foi muito, muito massa Andei bem Caraca! Aquele grauzinho ali foi perfeit Foi mesmo né? Amei Amei Não tem palavras E aí Dani, massa ou não? Quem do gado viu isso? Não Mano, você sujou! Flagueiro Ele acabou com tudo Cuidado que ele tá jogando na canona Eu tô sem falar porque ele tava ali... Mano Você sabe que aí é fundo né? Se você cair É do outro lado Você é louco Bom Léo, eu não quero estar aqui quando o Renato chegar Já dei meu rolê Já lhe dei no seu vídeo Isso vai dar uma treta Vai Isso vai dar uma treta Porque o Renato trouxe um cara especialista pra esse lago Aham Que? Você sabe que o Renato trouxe um cara especialista pra esse lago né? Trouxe quem? Aham É aquele biólogo lá Aham? Pra ver o negócio da água Não sei da onde Não, mas o lago já tava sujo Já mexi a água que tava lá embaixo Vê, vou pra cá ver Ah, não foi eu que fiz isso? Não foi você? Não Ela tava tipo suja Foi lá, gente Sabe o que é engraçado? Eu quero saber quem vai ajudar a tirar essa esquina daqui Porque foi todo mundo embora Não, eu vou deixar aqui Ah Eu acho Entendi Não, mas agora já foi todo mundo embora Então boa sorte, viu Léo? Você viu? Eu vou vazar o seguinte, rapaziada Ah, fazer a mala e ir embora? Vou deixar o jeque sair aqui e vou vazar Olha que ligeiro Ô Léo Daí se o Renato chegar aqui ele não vai ter como brigar comigo Porque eu já botei de dor Posso só te mostrar um negócio? Olha bem ali Puta que pode me tomar a câmera Nossa Só isso Tem uma câmera bem ali, ó Putz, velho Bem ali, ó Me gravaram Eu tentava comprar meu pai pra precisar destruir a tape da câmera Ferrou Mano, o rei do gado vai me matar, rapaziada Me matar Renato, desculpa, Renato Tá vendo? Eu acho que não, né? Não, né? Eu acho que você fica quietinho e vai abaixar tudo aí Ninguém vai ver Ninguém vai ver Ninguém vai ver Ninguém vai mandar tudo certo É isso, rapaziada Eu vou deixar nesse vídeo pra que você gostou desse tipo de aqui Valeu